Jogar porque é bom Não podia ter escolhido o melhor Afinal de contas o Brasil é o país do futebol, não é? Agora é o seguinte Vocês querem ver se o Asmo é bom de bola ou não? É bom Asmo, falou, vai ter que mostrar Para a sua posição, eu vou pegar uma bola, por favor Enquanto o nosso artilheiro se posiciona, o gente está aqui com a bola Eu quero ver se você é bom de chute, Asmo Quero ver se você consegue fazer um gol Colocar a bola para você, dá licença Bom, tio, agora vamos ver se esse chute é bom Nosso artilheiro concentrado e ele pede, cadê a torcida do Asmo? Vamos lá Você faz? Tá batendo um bolo não, hein, meu amigo? E aí, quando ele vem pra cara aqui, se alguma coisa ele quer Tá vendo? Eu acho que já está na hora mesmo Bom, o Asmo quer mostrar algo muito especial para vocês Um movimento que só é possível ser feito graças à combinação de todas as tecnologias Aplicadas no seu desenvolvimento Conta para eles, Asmo Eu consigo subir e descer as casas com absoluta precisão É verdade E mais uma vez, falou, vai ter que mostrar Então vou mostrar para todo mundo Qual é a sua posição, meu amigo? Eu vou vir aqui para o cantinho Porque câmeras, máquinas, as celebridades do estalão do automóvel Eu não vou ficar na frente para não atrapalhar Enquanto ele se posiciona, vale a pena lembrar que o Asmo é o único robô do mundo Que consegue fazer isso E aí, meu amigo? Momento de concentração, tudo pronto com você? Sim Vamos lá, música para o Asmo, DJ Atenção, o único robô é uma nós E o mundo que consegue fazer esse movimento Terceiro legal, o quarto legal Chegando, agora sim Ao certo da escada, ao topo do seu ministrado Tocar de ser muita precisão Asmo Agora ele envia para a galera E mais uma vez ele pede os aplausos de todos vocês Muito bem, meu amigo Vocês estão acompanhando hoje aqui Ao vivo, criadores O Marco Um passo na história da robótica O Manoide no mundo O Manoide mais novela do mundo Tocar de hoje a roda Agora sim, mas tem que descer Vamos lá, meu amigo Momento de concentração O sonho O primeiro O segundo O terceiro O quarto legal O segundo Música DJ, e quem quiser pode dançar quase, é só você ao passo, essa é a minha vizinha com uma canção de rostos. E quem está com vergonha de dançar, segura uma palma comigo para ajudar o nosso amigo. Música DJ, e quem quiser pode dançar, é só você ao passo, essa é a minha vizinha com uma canção de rostos. Agradeço a todos vocês a continuarem aqui no estande da Honda, e conhecerem todas as nossas outras grandes atrações. É isso mesmo pessoal, se vocês querem ver mais tecnologia, conheçam o New Civic SE, o novo Honda CR-V, o Honda Accord, os modelos New Civic e Honda Fit com motores flat, além das motores flatas e produtos de força. Agradeço a presença de todos, é muito bom estar aqui no Brasil, e poder mostrar para vocês, o ponto do que o futuro interna para todos nós. Muito obrigado meu amigo, obrigado a todos vocês, e quem quiser saber mais, é só acessar www.asimo.com.br Beijo vocês em breve, e agora pessoal, vamos dar um tchau para o nosso amigo aqui, tchauzinho, tchau! 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 Tchau!